Muita gente ainda continua com dúvida referente a esse cartão, tá? Muita gente tem dúvida e algumas pessoas, pasmem vocês, pasmem, vocês vão cair duro. Tem pessoas que fica comparando o cartão Dux com isso daqui, o Dux não, o TudoAzul Infinite com isso daqui, ó. Eu fico assim, estarrecido. Eu fico estarrecido de ver isso daqui, esse cartão aqui, se comparar com isso daqui. Cara, se você mora no Brasil, que mundo que está vivendo, cara? Porque eu mostro pra você que agora, no America Airlines, eu vou puxar pra você aqui, lógico. Gente, eu tenho que fazer a comparação com comparação, não adianta... Ah, mas se você olhar no mês tal, no mês tal... Tá, mas se eu olhar o azul agora, eu vou encontrar o azul agora. Eu não posso querer viajar quando o cara quer que eu viaja. Eu tenho que viajar quando eu posso viajar. Agora, se você é um influenciador digital, que você não trabalha, não tem compromisso com a sua vida, ok. Agora, se você trabalha, tem compromisso, você tem alguns momentos que você pode viajar, ok, ok. Agora, não é todo mundo que pode viajar, quem é registrado, por exemplo, o assalariado, que tem uma férias por ano. Como que esse cara vai viajar quando o cartão quer que viaja? A empresa manda embora, então não é assim que funciona. Nós temos que ter um ponto positivo pra todo mundo, né? Então, vamos lá. Só pra que vocês vejam aqui, a Medicare Lines, tá? Um exemplo, tá? Só quero mostrar pra vocês um exemplo da Medicare Lines. Então, vou pegar aqui, ó, GRU Miami, deixa eu ver Miami aqui. City, mas tudo bem, vamos lá. GRU Miami, dia 4 de... Ok, vamos lá pra esse período aqui. 4 de abril, Cirt, ok. Ok, vamos lá, ok, vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Jet Flight, ok. I Rebo, submeter, não quero, blá, 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 blá. Deixa eu puxar aqui só pra entrar aqui a telinha. Flight. Vamos lá, Zika. Só pra gente poder entrar e vamos na azul direto, tá? Aí, gente, o que acontece? Você vai ver uma quantidade de milhas aqui, de pontos, tal, dinheiro. Da Medicare Lines voando com esse cartão pra lá. Não é ruim, em hipótese alguma. É maravilhoso. Só que quando você compara... Olha isso aqui. Olha o preço. Olha o preço. Tá vendo aqui o preço? Olha isso aqui, ó. Olha o preço. Pra Miami. Tá vendo aqui? Aí você transforma isso aqui em milhas. Pô. 60 mil, 70 mil, 90 mil milhas, 80, 60. Tem promoção? Tem. Não vou falar que não tem, que tem. Só que na azul, a estratégia que você usa nesse cartão, sai por 28 mil as milhas. E de volta e executiva. Então, assim, não tem comparação isso com isso, tá? Não adianta querer comparar isso daqui com isso daqui, porque não tem... Não existe no país... E se eu... Olha, eu não conheço o Emirado Árabes. Eu não conheço fora daquela região. Mas, cara, eu duvido que exista no mundo algum cartão que te dê três passagens grátis. Eu duvido que exista um cartão que te dê três passagens grátis. Duvido. Tá? Duvido. É... Agora, vamos entender direitinho pra vocês fazerem isso, porque eu, cara, eu tenho esse azul aqui, depois que eu consegui esse cartão, eu trabalho ele hoje de uma forma assim que você leva... Você vê vantagens. O que eu falei na live de membros ontem, uma parte eu vou falar com vocês aqui. Vocês vão ver que maravilha que é isso daqui, tá? Então, assim, você vai ver que, logicamente, que quando você usa a estratégia desse cartão e você enxerga o que ele é, é maravilhoso, tá? Agora, se você quiser fazer malandragem, vender milhas, aprontar por aí, o American Airlines é o melhor. Tá? Não tenha dúvida. Você não vai usar os benefícios dele mesmo? Então, o que vai valer a pena é o American Airlines pra você. Tá? Você vai aprender os esquemas aí e o American Airlines é melhor. Se você quer ver vantagem pra você, o azul Infinity é melhor. Tá? Não tenha dúvida disso. Então, vamos lá, pra que vocês conheçam um pouquinho. Bom, o azul Infinity. Leandro, o que esse cartão tem que é tão bom assim? Então, vamos lá, tá? Vamos pegar aqui tudo que esse cartão tem. Assim, tudo que eu falo aqui, ele existe. Tá? Então, só pra você... Só pra você ter noção do que esse cartão é capaz de fazer. Tá? Então, vamos lá. Bem, eu vou espelhar pra vocês na tela e nós vamos ver juntos aqui. Tá? O cartão, ele tem lá 3 pontos por cada dólar gasto. Nacional, 3,5 e internacional. Tá? Vamos lá. 15 mil é a renda mínima. Vocês sabem que aprova com menos. Tá? 20 mil... A anuidade, ela isenta com 20 mil. 10 mil, 50%. Ligando na central, 100% que eu mostrei pra vocês que agora, sem anuidade. Se você gastar 20, 20, 20, durante 3 meses seguidos, você ganha 60 mil pontos. Mas não pode ser, por exemplo, 19 mil, no segundo, 21, no terceiro, 30. Se no primeiro mês não deu 20, perdeu. Nem adianta continuar. Tá? É 20, 20, 20. 20, 25, 30. 20, 20, 20. 21, 20, 40. Aí pode. Tá? 10% de desconto em passagens azul. Então, toda hora que você comprar passagens, 10%. Comprar milhas, 10% de desconto. Tá? 3 pontos por cada dólar gasto nacional, 3,5 internacional. 3 bagagens grátis em voos domésticos. Estados Unidos e Europa, 1 bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhante grátis em 2 viagens Companion Pass, tá? Então, acompanhante grátis em 2 viagens Companion Pass. O que é isso? Eu atingi 50 mil pontos qualificáveis, eu ganho 50 mil pontos qualificáveis, eu ganho 2 passagens aéreas grátis, um acúmulo de 2 passagens, acompanhante doméstico ou 1 internacional. 1 nacional, 1 internacional ou 2 domésticas ou 2 nacionais. Upgrade de cabine a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos qualificáveis, eu tenho direito a 2 vouchers executiva, ida e volta. Tá? Então, eu tenho direito a 2 cabines executiva grátis, tá? Antecipação gratuita de voo. Então, eu posso antecipar o meu voo de graça sem pagar nada. Espaço azul ilimitado. O que é isso daqui, ó? O que significa espaço azul ilimitado? Significa assim, ó, esse espaço que eu tô riscando pra vocês, toda vez que você, toda via, tá? Toda via que você viajar com o azul em voo nacional, você é titular do cartão, sendo tudo azul infinity, dentro da categoria diamante. Por que, Leandro? Porque quando você contrata esse cartão, você chega ao topo, ao cume do tudo azul. Ou seja, você chegou ao teto máximo do programa de fidelidade tudo azul, que é o diamante. Então, o cartão infinity, ele te joga automático para o diamante. E no diamante, sempre que você estiver comprando passagem aérea, dentro do tudo azul, ele sabe que você é um diamante. Ele te dá o espaço, 100% espaço conforto. Aquele espaço maior da aeronave. Tá? Então, 100% aqui, top demais pra você. Tá? Toda vez que viajar de azul, cara, eu vou até vou simular pra você. Toda vez que você comprar uma passagem automática, o aplicativo, ele abre a aeronave e te dá o assento espaço maior. Tá? Check-in embarque prioritário na azul. Dois acessos gratuitos por ano em todas as salas VIPs do Visa Airport Companion. Titular e adicionais. São seis cartões adicionais. Seis adicionais. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze acessos por ano gratuito. Tá? No Dragon Pass. Duas diárias por ano na Unidas. O que é diária da Unidas? Eu posso alugar duas vezes, duas vezes ao ano, o carro da Unidas. Sem pagar nada. De graça. Eu pego o carro, circulo pela cidade, devolvo o carro sem pagar nada. É de graça. Tá? Quilometragem. Eu peguei ela naquele valor, vou entregar assim. Vou pagar o combustível. O combustível eu vou pagar. Mas o carro, o aluguel do carro é zero. Tá? Nós estamos falando aí de 120 reais de aluguel que eu não vou pagar. Tá? Dependendo do carro que você pegar. Tá? Eu já usei quatro vezes esse ano. Então, eu usei duas. Pedi mais duas e eu fui atendido. O Dalton usou seis e também foi atendido. Então, essas duas aqui não levam em consideração. É mais que isso. Pontos que nunca expiram. Então, os pontos do cartão nunca expiram. Tá? Aí tem a tag do Itaú grátis pra sempre, iPhone pra sempre, Samsung pra sempre. Os pontos. Aqui ele qualifica você aos benefícios, tá? Do Tudo Azul. Programa Tudo Azul. Ele também fala aqui dos benefícios e tudo mais pra você. Junto ao programa Esse Cartão Infinity. Tá? Até 31 de março, a pontuação dele é 4,5 ponto nacional e 5,25 internacional. Tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês entenderem aqui. Sobre esse programa e você entender o que esse cartão te dá de benefício. Ocorre que eu tenho direito a três pontos nacional. Tá? E aqui, 3,5 pontos internacional. Inter-na-cional. Beleza? Só que o cartão me dá 4,5 pontos nacional e 5,25 pontos internacional. Ok? Então, aqui que você tem que entender bem. Vamos lá. Quando a gente fala de Companion Pass, Companion, Companion Pass, que é o quê? Ganhar as duas passagens grátis. Ele vai levar em consideração esse ponto, esse ponto ou esse ponto. Tá? 3 ou 3,5. Mas, Leandro, e o 4,5 e 5,25? Funciona assim. Se eu gastar... Se eu gastar 20 mil... Vamos falar um valor baixo. Vai, 5 mil. Gastei 5 mil reais. O dólar, 5,45. 5,45. Deu 917,43. Aí, o que acontece? Esses 917,43, eu multiplico por 4,5 que eu comprei nacional. Então, eu vou ganhar 4.128 pontos no total do Tudo Azul. Só que, para efeito, para efeito do Companion Pass, ele vai fazer isso aqui. Por 3. Eu vou ganhar 4.700 e poucos pontos. Só que, para efeito do Companion Pass, ele vai considerar 3 pontos. Então, eu vou ganhar 2.752. Agora, que tal o pulo do gato? Presta atenção que, no começo da live, eu mostrei para vocês que a anuidade é 100% grátis. Eu mostrei para vocês. Eu não pago anuidade. Dalton não paga, Clóvis não paga, Fernando não paga, Portela não paga, Leandro não paga, Cláudio, João, Marina, Márcio não paga. E, ontem, um membro me falou que conseguiu 50%. Super feliz. Agora, preste atenção no pulo do gato. O acelerador do Itaú não era Companion Pass. Nós divulgamos em primeira mão para vocês. Vocês viram aí? Eu que trouxe a informação para vocês. O Itaú deu a nota e eu publiquei para vocês. O acelerador do Itaú transforma em Companion Pass. Quer dizer que, se eu gastar 4 mil reais, 4 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, dividido pelo dólar, 5,45, dá 7,33, vezes 3, me daria 2.201, vezes 2, desculpa, vezes 12, daria 26 mil. 26 mil, se eu dobrar, daria 52.824, porque o acelerador de pontos, ele dobra os pontos. Então, se eu gastar 4 mil por mês e eu taco o acelerador de pontos, eu dobro a pontuação, eu ganho o Companion Pass. Ou seja, todo ano você vai pagar uma passagem grátis internacional e uma nacional. Então, se você tem um ano de... você faz uma vez por ano férias, você pode ficar 5 dias em bate e volta nacional e 15 dias fora do país. Todo ano você pode fazer isso, se você se programar. Então, de novo, para você entender. Se você gastar 4 mil reais por mês no Itaú Vis Infinity e você comprar o acelerador, o acelerador custa quanto? 2%. 80 reais. Quanto que eu pago de anuidade? Só vou... eu vou fazer igual eu fiz na live ontem. Quanto que eu pago de anuidade? Eu só continuo se vocês responderem. Quanto que eu pago de anuidade? Do cartão. Mostrei para vocês aqui agora. Quanto que eu pago? De anuidade. Deixa eu pegar a pilha e a pilha acabar. Eu... anuidade é 100 reais. Eu não pago nada. Eu não pago nada. E mesmo que eu pagasse... Mesmo que eu pagasse anuidade, eu pagaria com o maior prazer. Porque eu tenho direito a uma passagem executiva grátis. Vou explicar para vocês. A minha pilha vai aqui abaixo. Deixa eu pegar aqui a pilha. Pessoal, 80 reais é o valor que eu teria que pagar de anuidade. 80 reais é o valor do acelerador. Olha aí. 4 mil vezes 2%. 4 mil vezes 2% dá quanto? Dá 80. Está vendo aí? A minha anuidade é 100 reais. Eu não pago anuidade. Eu teria que pagar. Pela regra, eu pago 100 reais. 100 reais mais 2%. Então, 180. Só que o Itaú me tirou anuidade. É zero anuidade. 100 reais a menos. Que eu não pago. Só que eu teria que pagar. Coloca na sua cabeça. Eu teria que pagar 100 reais. Como eu não pago 100 reais, eu taco no acelerador. Se eu gastar 4 mil reais. 4 mil reais. Vezes 2%. 80 reais. 80 reais vezes 12. Daria 960 reais. De acelerador. De acelerador. Só que o Itaú me dá 1.200. De cashback. 1.200 de anuidade. Que eu não pago. Menos 960. Eu tenho um lucro ainda. De 240. Que eu não pago anuidade. Eu pago acelerador. 2%. Eu ganho dinheiro com Itaú. Olha aqui. E aí que eu faço. 4 mil reais. Vezes. Dividido. Dividido por 5,545. Caríssimo. Daria 733. 733. Vezes 3. Que é o Companion Pass. Dá 2.199. Vezes 2. Que é o acelerador. Me dá 4.398. Vezes 12. 52 mil. Quantos pontos eu preciso. Para poder ganhar 2 passagens grátis. E uma cabine executiva. 50 mil pontos. Eu já passei. Dos 50 mil pontos. Então eu tenho direito. A o que? A ganhar o que? Nesse acelerador. Eu tenho direito de ganhar. Nesse acelerador. No Companion Pass. Uma passagem executiva. E uma passagem. E uma passagem. É. Nacional. E uma passagem.